Olá, como vai? Eu sou o Rogério Quilucci, professor da área de soluções corporativas do IBMEC. Este vídeo é uma pílula de conhecimento sobre o assunto vendas corporativas ou conhecido também como vendas B2B. Vamos acompanhá-lo? Atualmente a figura do vendedor, ela carece de mais competências, mais qualificação do que careceu em qualquer outra época da nossa história. Antigamente, um vendedor bastava sair de porta em porta, mesmo o vendedor corporativo, saindo ali de repente na sua rota, procurando alguma empresa do ramo que lhe atendia, batendo de porta em porta e oferecendo seus produtos. Hoje em dia, com o advento das tecnologias, com os recursos que nós temos, o vendedor passou a ser agora uma figura importantíssima do planejamento estratégico da empresa. É necessário que ele seja qualificado e preparado conforme os objetivos estratégicos da corporação. Ou seja, não é mais esperado do vendedor apenas aqueles predicados de boa conversa, boa aparência, simpatia. É preciso que ele tenha um pensamento estratégico sobre o negócio. É fundamental que os conhecimentos dele, as suas metas e o seu plano de trabalho estejam alinhados com o plano estratégico da empresa. Afinal de contas, o papel do vendedor, do vendedor corporativo, não só resolver o seu problema de vendas, mas resolver também o problema do cliente, oferecendo, ofertando os melhores produtos e serviços que resolvam as dores do cliente, mas também entendendo que é papel dele resolver as dores da corporação a qual ele presta serviço. É fundamental que o vendedor saiba quais são os objetivos, quais são as limitações, quais são os planos de produção e de prestação de serviço que a empresa tem para os próximos dois, três, seis meses, talvez até um ano ou dois. Afinal de contas, ele não pode ter o pensamento imediatista apenas do mês e da sua meta do mês, mas é preciso que ele entenda qual é o plano e as metas da empresa para um ano todo e que ele esteja alinhado a essas metas, prestando o serviço necessário. Portanto, volto a dizer, cada vez mais é esperado de um vendedor corporativo que ele tem uma visão estratégica do negócio. Ele não é mais apenas um operacional, ele é alguém que precisa pensar a fundo e ter uma visão muito mais ampliada do que antigamente se esperava de um vendedor. Outra coisa que se espera de um vendedor corporativo é que ele tem a capacidade de entender qual é o plano de vendas que a empresa propôs para ele, saber quais são as metas que foram ofertadas para ele e que ele crie o seu próprio plano de vendas e suas próprias metas partindo como base o plano que a empresa ofereceu. É isso que se espera de um grande vendedor, que ele não limite suas vendas apenas aquilo que a empresa espera dele, mas que ele consiga enxergar quais são as possibilidades que o mercado oferece para que ele explore vendas em outros segmentos ou em outras praças que até então eram inexplorados. Uma forma do vendedor conseguir fazer o seu planejamento de vendas de uma maneira mais objetiva e também mais assertiva é que ele utilize as metodologias de funil de vendas. Imaginando que ele tem um histórico profissional e que ele pode olhar para esse histórico e entender como se comporta o mercado e como se comportam os seus clientes. Desta forma, ele consegue imaginar que, por exemplo, na entrada do funil de vendas, se ele passou o mês prospectando e ele prospectou 100 clientes, olhando para o seu histórico, olhando para o passado, e ele percebe que no ciclo de um mês, ao final desses 100 clientes ele conseguiu vender para 2, 3, 10, ele consegue entender e olhando minuciosamente todas as etapas por qual ele passa com a interação com o cliente, ele consegue entender onde são os momentos que ele perde clientes, onde são os momentos que ele avança com os clientes e ele pode, assim, fazer um planejamento para melhorar as etapas de vendas e também um planejamento para aumentar a sua base de partida, ou seja, os seus clientes prospectados. Bom, tudo isso que eu falei aqui nós abordamos no curso de vendas corporativas, que eu tenho certeza que será na medida certa para que a sua equipe de vendas esteja bem qualificada para ofertar o melhor serviço para a sua empresa. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele tenha feito sentido para a sua realidade. Se você gostou, procure-nos, entre em contato com o IBMEC, através do e-mail, através do nosso WhatsApp, nós teremos prazer em ofertar para você um programa personalizado que atenda as suas necessidades e faça da sua empresa, uma empresa de mais sucesso ainda. Nos encontramos em breve, até mais!